Boa tarde a todas e todos. A gente tá começando agora mais um Conversa CE-SEDAC. A gente tem feito essas conversas toda quarta-feira, às 17 horas, no Facebook do SEDAC, para apoiar gestores e profissionais da educação em geral, nesse período principalmente, né, com questões tanto mais específicas do período de pandemia, de isolamento, quanto com questões mais transversais, como foi a da semana passada, que a gente falou sobre a arte, né. Hoje a gente vai conversar sobre a reorganização do calendário escolar, o que pode e deve ser antecipado. Até a gente tá entrando no segundo mês de conversas e alguns dos temas, inclusive, vieram dos pedidos e comentários feitos em outras conversas nossas aqui, né, em outras lives. Então, acompanhem, marquem na agenda já, toda quarta-feira, às 5, para acompanhar aqui. A gente sempre divulga antes tanto o tema quanto os convidados ou as convidadas. Hoje eu vou conversar com a Camila Fatori e com a Maria Paula Tuiachor, que elas são do Núcleo de Coordenação Pedagógica do SEDAC e atuam as duas em projetos de formação de diretores e equipe de secretaria de educação. Hoje elas estão com vários municípios acompanhando o projeto, né, e apoiando as equipes locais para lidar com desafios atuais, né, e ao mesmo tempo antecipar a retomada das aulas, para quando isso for possível. Bem-vindas, Maria Paula, Camila, prazer estar fazendo essa conversa com vocês. Bom, gente, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem de por que pensar na reorganização do calendário escolar, se a gente ainda não sabe quando as aulas vão ser retomadas, né, tudo bem que foi interrompida, né, isso está claro que precisaria, já teve uma mudança, né, mas por que pensar essa organização da volta, se a gente não sabe ainda quando que vai voltar? Ótimo, boa tarde para todas vocês que estão aqui comigo, a Emily, a Maria Paula e também para quem está assistindo, um prazer. É bem importante essa pergunta, porque pode parecer um tanto estranho, né, a gente falar, até colocar um tema de como planejar a reorganização do calendário, retorno das aulas, se a gente não tem a perspectiva de quando essas aulas vão ser, as atividades presenciais vão ser efetivamente liberadas. E quando a gente vê todas as notícias em relação à pandemia, o momento que nós estamos que, de fato, é de prioridade da vida, né, mediante o isolamento, então, pode parecer um pouco estranho até o tema, mas é importante a gente considerar que o planejamento da gestão pública, ele precisa sempre anteceder, né, os fatos. Então, embora nós não tenhamos ainda a perspectiva do dia em que vamos voltar e talvez nem do mês em que nós vamos voltar às aulas, os gestores das secretarias, os gestores das escolas, os professores, eles já estão ao mesmo tempo que dando conta desse momento agora, desse momento atual em que as estudantes não estão presencialmente nas escolas e pensando em como fazer a manutenção desses vínculos, como fazer, garantir aí algum tipo de aprendizagem também nesse momento, mas o outro pezinho está lá pensando na frente já em tudo que ele precisa considerar nesse planejamento. Então, a gente teve o parecer do Conselho Nacional de Educação, emitido agora dia 28 de abril, ele está em homologação ainda, né, do MEC, e ele já traz exatamente essa referência, né, ali na página 21, ele traz que é importante que as instituições, redes e sistemas de ensino planejem cuidadosamente o retorno às aulas, considerando o contexto bastante adverso do período de isolamento social e que mantenha um sistema de comunicação permanente com as famílias. Quando esse planejamento é complexo, ele vai lidar com diversos aspectos, como a gente vai tratar hoje, é importante que ele se inicie desde agora, lembrando que nós não estamos falando para que as aulas tenham, né, efetivamente que retornar agora, pelo contrário. Não, com certeza, né, de maneira nenhuma, o objetivo dessa conversa é falar que as aulas têm que voltar logo, né, falar que as escolas têm que abrir, então vamos reorganizar e voltar para a escola agora. É o contrário, por isso a gente colocou, o que pode deve ser antecipado, né, e essa antecipação passa por várias questões, né. Camila, você falou do parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, a gente até preparou um link encurtado para quem quiser acessar, logo o link vai aparecer na tela, e nesse parecer tem orientações para as redes de ensino quanto à organização do calendário, né, mas ele é bem longo, né, tem muitos pontos ali, como eu disse, porque é realmente uma coisa que passa por várias questões, e aí eu queria que você falasse, Maria Paula, se quiser complementar também, de alguns pontos principais, alguns pontos que você destacaria desse parecer, né, o que que ela, o que que esse parecer permite a gente saber desde já, né, como que ali, ampara e apoia essa reorganização do calendário. Perfeito. É, o parecer, ele é bem amplo e ele traz orientações importantes sobre muitas das questões que nós estávamos acompanhando, que os profissionais da educação vinham, né, se deparando diante dessa realidade tão inesperada, tão adversa. Então, o parecer, ele começa ali com o histórico da pandemia, dos atos normativos que ocorreram antes dele, né, ele vai retomando toda essa linha do tempo, ele trata do que a pandemia pode acarretar, né, quais são os desafios nessa reorganização do calendário, retomam o direito de aprendizagem como foco de todas as ações, ali, dessa reorganização do calendário, e ele vai trazer diretrizes, propriamente ditas, para a reorganização. é bastante interessante, porque ele traz referências, tanto para todas as etapas e modalidades, então ele vai, em alguns momentos, tratar de pontos que são gerais, e em outros momentos ele vai trazer até algumas sugestões e algumas referências específicas, por exemplo, a educação infantil, ao ensino fundamental, ao médio, ao EJA, às escolas do campo, escolas quilombolas, indígenas, de outras comunidades tradicionais, então ele é, de fato, bastante amplo, e o estudo completo dele é fundamental. O que a gente está trazendo aqui são umas pinceladas, né, alguns pontos que a gente selecionou, especialmente pensando nas dúvidas que mais, nas dúvidas mais recorrentes, nas nossas conversas, nas nossas formações também com os gestores, mas o estudo completo dele é fundamental. E aí, acho que entre esses pontos que nós trouxemos, acho que a primeira, o primeiro deles é a base de todas as ações ali, que visam nessa reorganização do calendário e o cumprimento do ano letivo, na garantia dos padrões básicos de qualidade e no alcance dos objetivos de aprendizagem e das habilidades dispostas nos currículos. Então, ele traz isso como uma marca muito grande, ele até repete isso em diversos lugares e antes das diretrizes da reorganização do calendário, isso vai ficar ali bastante destacado, né. Nós precisamos considerar esses dois pontos em todas as dimensões do planejamento. Então, quando a gente lida com o planejamento da educação em geral, mas principalmente num momento tão delicado como esse, é importante que os diversos, a gente considerar as diversas dimensões do planejamento, né. Então, os gestores da secretaria vão precisar ter isso em mente, então padrões básicos de qualidade e objetivos de aprendizagem. Então, como as ações que eles estão fazendo para a reorganização desse calendário, tem esses dois pontos como base. E isso vai ali se calonando. Então, tem gestores de educação em todos os níveis, né, dos entes federados, os gestores escolares, os professores, os profissionais de apoio e, por que não dizer, da atuação da família também. Então, todos precisam estar inguídos desse mesmo objetivo. Se a ação que eu estou propondo nesse momento não reflete essas duas coisas, esses padrões básicos de qualidade e o foco no objetivo de aprendizagem de cada ano ali de escolaridade, eu preciso repensar. Todas as ações precisam estar de acordo com isso, né. Acho que esses são os primeiros pontos. E, em relação às diretrizes de reorganização do calendário, que é a parte ali final do parecer e acho que a que eu mais selecionei para que a gente pudesse abrir uma conversa, né, acho que tem outros pontos interessantes do parecer e que vão também aparecendo aqui nas perguntas, a gente vai dialogando com eles, mas selecionei alguns pontos da diretriz de reorganização de calendário mesmo, para a gente começar a conversar. Então, a primeira coisa é reconhecer que tem um período de suspensão que é variável. Então, as redes, elas podem voltar em momentos diferentes, né, em datas diferentes. Então, de acordo com essas datas, eu posso precisar lançar mão de estratégias diferenciadas. Então, redes que precisarão voltar um pouco mais além, elas vão, por exemplo, precisar pensar eventualmente em expansão do ano letivo para 2021. Enfim, há uma variedade, quer dizer, não é que o Brasil inteiro vai voltar junto, né. Ao mesmo tempo, as crianças vão voltar para a escola para ter aulas presenciais. Vai acontecer em relação a esse retorno. Outro ponto que o parecer traz é em relação à competência para reorganizar o calendário, né. Então, o parecer, o parecer do CNE, ele tem diretrizes, os outros conselhos estaduais, municipais, vão fazer também orientações. Agora, cada sistema vai precisar encontrar as suas soluções. Então, ao mesmo tempo que é necessário seguir os atos normativos relativos a esse tema, as soluções não vão ser as mesmas para todos os sistemas, né. Isso, mais uma razão para que o planejamento ocorra desde agora. Exatamente para que a gente possa contemplar a especificidade de cada localidade, de cada rede ali naquelas decisões. Tanto nas decisões macro, quanto no detalhamento dessas decisões que vão implicar na vida desses estudantes, desses professores, dessas famílias, né. Bom, em relação ao cumprimento da carga horária, quer dizer, a gente tem aí um parâmetro, uma referência, que pela medida provisória é de 800 horas para a jornada regular, né. Como que a gente faz para efetivamente cumprir essas 800 horas? O parecer também dá orientações sobre isso, e para isso ele retoma a lei de diretrizes e bases, né. Em muitos momentos a gente vai ver que, no parecer, eles vão retomar a lei de diretrizes e bases como uma referência importante, e onde muitas das respostas que a gente está procurando já estão lá, né. Então, como cumprimento efetivo, o parecer traz a possibilidade de se contar as horas presenciais, tanto as que foram realizadas antes da pandemia, quanto as que vão ser realizadas depois, e também as atividades não presenciais, as atividades pedagógicas não presenciais. E aí nós temos a possibilidade de contabilizar as atividades pedagógicas não presenciais que foram enviadas aos estudantes, e da qual os estudantes estão efetivamente participando no período da pandemia, e também pensar na reposição das horas por meio de algumas atividades não presenciais. Então, isso é interessante, porque não está se pensando nas atividades não presenciais apenas no momento em que não tem aulas presenciais, onde os meninos e meninas não estão efetivamente na escola. Também há a possibilidade de se pensar atividades para depois do retorno, o que é muito interessante, porque daí os professores e as professoras vão poder, inclusive, fazer um acompanhamento ainda mais próximo dessas atividades e da efetiva participação e aprendizagem, né, dos estudantes. Para que se conte essas atividades não presenciais do momento da pandemia, é bem importante considerar que tem uma normatização, uma regulação local. Se não houver uma regulação local, essas atividades não podem ser contadas, mesmo que elas tenham sido disparadas pela secretaria. E aí o parecer vai trazer uma série de referências para dizer o que é preciso considerar dessas atividades não presenciais para que elas sejam realmente consideradas, né, dentro do cômputo de horas letivas. Então, desde o alinhamento delas com os objetivos de aprendizagem, da possibilidade da maior parte dos estudantes e das estudantes participarem. Então, tem uma série de referências ali que podem ser consideradas na formulação dos atos aí normativos locais que vão garantir essa normatização desse ponto que é tão, né, sempre que a gente está aí nas lives, tem muitas questões a respeito dessas atividades não presenciais nesse momento. Então, é importante considerar o que está escrito lá para poder pensar nessas normatizações locais. Um outro ponto que o parecer traz e que também precisa ser melhor esclarecido conforme cada localidade for fazendo as regulações é a possibilidade do retorno gradual. Então, ele não fala gradual em relação a quê, né, em relação a algumas escolas, alguns estudantes, algumas etapas, mas ele abre uma porta sobre uma possibilidade de retorno gradual e é claro que isso precisa ser discutido em cada localidade de uma forma bastante detalhada e como em tudo, ouvindo diversos atores da educação, porque, eventualmente, existem propostas que vão aparecendo de retorno gradual e que algumas instituições, alguns grupos começam, enfim, a se manifestar a respeito delas algumas delicadezas, né, mas o Conselho o parecer trata desse retorno gradual. Ele fala também da importância de se lançar a mão de estratégias de acolhimento para as famílias, para as equipes, para os estudantes, nesse retorno. Então, nós sabemos que é um retorno de uma situação totalmente inesperada, né, de uma pandemia com diversos, diversas consequências, inclusive, de morte de pessoas conhecidas, né, mas também outras como situações de privação, até por conta das consequências econômicas dessa pandemia, enfim, toda uma situação de delicadeza dos estados emocionais. Então, é muito relevante que se coloque nos planejamentos desse retorno, dessa reorganização do calendário, também essas estratégias de acolhimento. A equipe, inclusive, né, para que essa equipe possa ter condições de receber bem os estudantes, as famílias, porque a equipe também pode estar com questões ali similares à dos estudantes. Outro ponto bastante conversado em termos de dúvidas, e que ali, o parecer, traz algumas definições, algumas definições, não, mas algumas referências para que se possa pensar, é a importância da avaliação diagnóstica no retorno desses estudantes. Então, nós vamos, as redes que lançaram mão de atividades não presenciais, há uma grande preocupação em relação à equidade. Quem, de fato, teve acesso a essas atividades? Se teve acesso? Como é que foi a participação? Se participou? Qual foi a efetiva aprendizagem daqueles conteúdos que estão ali? Então, esse ponto da avaliação diagnóstica, ele vai ser bem importante para que se possa pensar em programas de recuperação e também em programas de revisão. Esses dois pontos são tocados ali no parecer. A necessidade de se fazer revisão das atividades, tanto das atividades que aconteceram antes da pandemia, mesmo aquelas que aconteceram em atividades presenciais antes da pandemia, que se possa garantir uma revisão, afinal, vai ter aí um tempo, um vácuo de tempo entre o que foi feito no momento de atividade presencial e o retorno e também a revisão das atividades e dos conteúdos ali enviados pelos estudantes por meio das atividades não presenciais. E um ponto interessante também do parecer é que ele deixa uma definição bem clara dessas atividades não presenciais. Tem uma definição bem completa e deixa claro que são as atividades mediadas ou não por tecnologia. A gente está falando também aqui dos roteiros de estudo, a partir de material didático ou de outras atividades, até mesmo de recursos impressos que tenham sido enviados para os estudantes com suportes aí que variaram muito e estão variando, estamos nesse momento ainda, né, há uma grande variação aí no território nacional. Um outro ponto que o parecer traz é o da segurança sanitária. Quais são as medidas, né, a importância de se prever medidas que assegurem a segurança sanitária agora no retorno, que vai implicar em planejamento e também em preparação das equipes escolares em relação a esses novos cuidados que essa pandemia nos fez. Acho que todos aprendemos muito, né, e mesmo diante de um retorno quando as coisas estiverem bem, muitas das atividades dos profissionais, mesmo dos profissionais de apoio e todos ali da comunidade escolar, muitas das condutas vão ser modificadas em relação à segurança sanitária. Bom, ele trata também da sistematização, da necessidade de se sistematizar e registrar as atividades não presenciais, tanto em relação às expectativas de carga horária dessas atividades para poder chegar a esse cômputo de horas do ano, né, entender, eu enviei, eu enviei roteiros, eu enviei sequências, eu enviei atividades, videoaulas, mas de quantas horas nós estamos falando? Quanto isso representa nessas, por exemplo, 800 horas da jornada regular, 1.400 horas da jornada ampliada, enfim, o que que isso representa em termos do cômputo de horas e quantas dessas horas efetivamente cada aluno pode realizar. Então, existem aí esses dois cálculos que as redes também vão precisar, acho que já estão fazendo, né, modelos aí de acompanhamento, de participação, que são bastante desafiadores para que se possa entender o quanto cada estudante participou ou não de cada atividade, né. E um ponto também da avaliação que eles trazem, então, além de ter um, tem um subtítulo específico sobre as avaliações nacionais, que era um ponto que muitas pessoas estavam preocupadas, então, o conselho, claro, o conselho não tem a competência de decidir sobre essas avaliações externas, né, essas avaliações nacionais, mas ele traz ali uma indicação de que se possa considerar a especificidade desse ano em relação ao cronograma das avaliações nacionais. Mas, na definição dos calendários, nas diretrizes para a reorganização do calendário, eles trazem que é importante que as redes possam ter critérios e mecanismos de avaliação que considerem o que efetivamente foi realizado, o que pode ser realizado. Então, a gente está num momento em que nós não sabemos certinho o dia que volta. A depender de quanto tempo isso levar, é possível que as redes possam ter que olhar para os seus currículos e ver quais são os objetivos de aprendizagem, as habilidades que eles efetivamente vão dar conta nesse ano, quais são aqueles que vão ter que ser retomados no ano que vem. Aí, obviamente, as avaliações dos estudantes precisam ser feitas em cima do que efetivamente pode ser feito, para que os estudantes também não sejam prejudicados nessa avaliação. E, por último, um ponto importante que selecionei é em relação à carga horária, porque há um momento no subtítulo da educação infantil em que o CNR retoma o artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases, que traz a possibilidade de se considerar como frequência mínima na educação infantil 60% de carga horária obrigatória. e isso selecionei porque essa questão da reposição de aulas na educação infantil é um ponto que tem sido bastante recorrente, uma preocupação dos educadores, tanto em relação a uma reposição muito ampla do presencial, quer dizer, é um tanto diferente pensar, por exemplo, em reposição de aula fundamental aos sábados do que com a educação infantil. Tem especificidades, né? Essa criança também precisa estar com as famílias, não quer dizer que não possa se pensar, mas a quantidade de reposição presencial para as crianças muito pequenas pode ser complicado que seja muito grande essa necessidade da reposição. E, ao mesmo tempo, as atividades não presenciais com crianças pequenas também tem toda uma especificidade ali e uma dificuldade de poder chegar, o próprio parecer fala da dificuldade de se chegar a esse número, a essa métrica de aferição de uma atividade não presencial para a educação infantil. Então, observar essa questão da frequência mínima na educação infantil pode trazer uma possibilidade real de flexibilização ali do cumprimento do dia letivo, né? Então, o Conselho Nacional, embora ele não de forma alguma reduza a carga horária, a carga horária mínima que está valendo é a da medida provisória de 800 horas, mas ele traz esse artigo da LDB que pode ajudar aí a pensar no planejamento da educação infantil. Então, enfim, são os pontos que eu selecionei para a gente começar a conversa. Muito bom, Camila, obrigada. Eu fui até anotando aqui algumas coisas também, já vou incluir alguns comentários e perguntas que vieram enquanto você falava. Para quem chegou um pouquinho depois, a gente está nessa conversa de hoje, a gente está falando de reorganização do calendário escolar e pensando não em que as aulas voltem o quanto antes, mas do quanto é importante estar planejado, né, e a gente vai falar mais para frente inclusive de cenários e possibilidades. E a Camila estava comentando alguns dos pontos, né, não é todo, o parecer do Conselho Nacional de Educação que está até na tela um link para acessar ele, ele está disponível online, a gente fez esse link menorzinho para facilitar, que é o bit.ly com Y barra parecer 5 2020, né, o número do parecer esse, CNE, de Conselho Nacional de Educação. E aí, alguns dos pontos pelos quais a Camila passou agora, né, ela até comentou, né, no começo dessa análise, desses pontos que ela passou, sobre reconhecer o tempo da volta, que provavelmente vai ser diferente, né, a gente até no Facebook, no Instagram da Comunidade Educativa SEDAC, a gente divulgou um vídeo com a Cleusa Repúlio, especialista em gestão, né, em que ela fala justamente isso, que ela fala do quanto é importante criar esses cenários e pensar, planejar a volta, mesmo sem saber quando vai ser a volta, né, então não é pensar uma forma, é pensar algumas formas disso acontecer e que também ela fala disso, de voltar em tempos diferentes, né, que é muito possível que com o tamanho do Brasil, os municípios não voltem todos ao mesmo tempo, né, e não voltem todos da mesma forma, as redes, como a Camila falou, que no parecer tem especificidades de escola rural, de comunidade quilombola, né, de EJA, tem uma série de variações, né, desde a educação infantil até o EJA, enfim, e aí alguns dos pontos são que a Camila passou, foi o retorno, o possível retorno gradual, a revisão das atividades, né, tanto do que foi antes, do que foi durante e do que vai ser depois, a segurança sanitária, que também está contemplada no parecer, a sistematização e registro, isso inclusive pensando na carga horária, isso também pensando desde já, né, não é pensando numa coisa só para quando as aulas voltarem, na avaliação e também nesse possível ajuste de carga horária, que consta lá, né, retomando a LDB, de que na educação infantil a presença pode ser considerada de 60%, então está reduzindo a carga horária, mas sim se valendo de algo que é previsto, né, que é prevista já essa possibilidade. Eu quero dar um destaque aqui para um comentário da Ruth Pereira, que ela falou isso mesmo, Camila, cada território vai encontrar o caminho para minimizar as inúmeras situações causadas pela pandemia, o que não pode é cruzar os braços, o direito de aprendizagem precisa ser assegurado, né, e também outro ponto que a Camila passou e que aí tem uma pergunta é sobre o acolhimento, então a Camila falou da importância do acolhimento, né, quer dizer, nem que a Camila falou, isso está no parecer também, mas foi uma das coisas que a Camila destacou, do acolhimento, e que esse acolhimento não é só pensando no acolhimento dos alunos, né, como em qualquer volta às aulas, é também o acolhimento da equipe, é pensar no acolhimento da família, né, e aí a Ângela Luiz Lopes perguntou, essas questões do acolhimento precisarão aparecer nos PPP das escolas e currículo da rede? Vocês sabem dizer sobre isso? É, é importante dizer que os projetos políticos pedagógicos, eles vão ter que ser atualizados, eles já vinham sendo atualizados por conta dos currículos novos à luz da base, e algumas especificidades dessa situação vão fazer também com que eles sejam modificados, em relação ao plano de ação do ano, por exemplo, então, essas estratégias de acolhimento que não eram previstas inicialmente no plano de ação, ou que eram previstas de uma forma muito mais simples, né, porque era o acolhimento inicial, antes de tudo isso acontecer, se pensava em que tipo de acolhimento, o acolhimento das crianças que voltavam das férias, né, as ações eram ações, se tinha, se é que tinha no plano, eram ações mais tímidas, agora isso vai ter que ser pensado de uma forma mais ampla e mais estratégica, então, o plano, o projeto político-pedagógico também vai precisar prever essa questão das atividades não presenciais nos locais que fizeram uso dessa, estão fazendo uso desse recurso agora, no momento da pandemia, e também no caso de um retorno, se eles lançarem mão de atividades não presenciais, o projeto político-pedagógico também vai ter que consultar essas atividades. Ah, legal. E, Maria Paula, no começo eu falei que vocês atuam em vários municípios, pelo Brasil, nos municípios que você acompanha, quais têm sido as principais dificuldades, desafios, para pensar essa reorganização, porque a gente sabe que vocês já estão apoiando esse processo, mas quais são os principais desafios e dificuldades que estão encontrando e que pode, inclusive, ser que outros municípios também estejam passando por isso, e como que as redes estão se preparando para enfrentar isso, que soluções estão sendo criadas? Então, acho que o parecer, como vocês falaram antes, ele é longo porque ele cuida de tudo isso que os municípios estão passando, ele tenta ajudar os municípios, amparar os municípios em todas as dificuldades que eles possam enfrentar. Então, acho que do que eu tenho acompanhado, acho que o primeiro desafio é mesmo em relação ao tempo, o tempo que vai se prolongar sem aulas, né? Então, elas tiveram para as redes, praticamente todas tiveram mais ou menos o mesmo tempo antes da interrupção, interromperam mais ou menos no mesmo período, né? E a partir daí, os encaminhamentos foram diferentes. Então, algumas redes paralisaram o atendimento e depois se deram recesso ou férias para os seus professores, né? E aos poucos, essas redes, elas foram se organizando para começar a realizar o atendimento a esses alunos, principalmente com o objetivo de continuar a próxima e não perder o rinco. Então, esse processo foi um pouco diferente em cada uma das redes, né? Quando elas iniciaram, de fato, os atendimentos, né? O atendimento remoto aos alunos, enviando atividades ou então, deixando, ou por meios virtuais ou impressos, mesmo como a Camila falou, elas não sabiam ainda exatamente como é que essas atividades vão se converter em horas previstas, né? Eu acho que isso não é uma incógnita para eles, mas eu acho que houve essa preocupação de começar a enviar para que esse vínculo se mantivesse, né? Nesse momento atual, os municípios, alguns já iniciaram, então, a revisão, né? E o estudo desse novo calendário para reposição, né? Como a Camila falou, a gente, é importante a gente ter diversos cenários. Então, para isso, eles estão considerando os dias que já foram cumpridos antes da paralisação, né? Os dias que, efetivamente, eles estão parados ou com férias ou com recessos, né? E também, pensando em como computar essas atividades remotas que eles estão enviando, né? Que ainda não está definido, mas isso tem sido pensado. O que eu tenho visto também é que no retorno eles consideram, tem redes que consideram converter os pontos facultativos que eles teriam, emendas de feriados, por exemplo, em dias letivos. Assim como também sábados passarem a ser dias letivos, considerados dias letivos. Eu vi redes que têm plataformas que estão usando, fazendo uso dessas plataformas atividades virtuais ou que até criaram essas plataformas agora para esse momento, que estão considerando na volta, né? Continuar fazendo uso dessas plataformas para que eles possam enviar atividades virtuais, atividades que possam complementar a aula presencial, isso ampliando a carga horária e fazendo com que, então, eles possam ter mais possibilidade de cumprir às 20h30. Também é possível que algumas redes entrem em 2021, por exemplo, nas férias, né? Para complementar o ano de 2020. Então, essas possibilidades todas estão colocadas lá no parecer e precisam ser estudadas caso a caso, né? Uma preocupação que tem aparecido, né? para que essas redes que já iniciaram esse estudo, é que se você estender demais os dias letivos ou mesmo a carga horária após esse retorno, isso pode ser exaltivo para os alunos e também para os professores, né? Então, não adianta a gente pensar que tem que ter aula todos os dias, né? As pessoas não conseguem isso. E por isso, elas vão ter que, de fato, ser muito bem planejadas essas aulas, para que eles possam atrair e ser interessantes para todos os alunos e que também não os extenue demais. Esse planejamento também tem que considerar a diferença entre os alunos. Os alunos que tiveram diferente acompanhamento ao longo desse período, então, vai precisar um diagnóstico que possa minimizar um pouco essas perdas na aprendizagem de cada um desses alunos. Também, eu acho que uma coisa que tem se considerado é uma reorganização na própria didática mesmo, né? Acho que além dos conteúdos que vão ser essenciais, também na forma de trabalhar esses conteúdos. Por exemplo, trabalhando com projetos, então, acho que vai precisar uma revisão e essas redes já estão se preocupando com isso. como disse a Camila, essa revisão toda ela impacta também na avaliação, né? Ela vai precisar ser repensada. Eles já estão prevendo como é que vão fazer isso. E, claro, aproveitando muito para isso, para pensar isso conjuntamente, os momentos de formação com o professor, para que eles possam pensar juntos nesse planejamento e nessa avaliação depois. Então, a importância é de envolver toda a equipe nessas discussões. Tem uma rede que me trouxe uma preocupação específica, por exemplo, com alunos do Fundamental 2, né? Será que esses alunos vão vir ao sábado? O que eu preciso, né? O que precisa contemplar um planejamento para que alunos que são maiores, mais autônomos de Fundamental 2 ou de ensino médio, por exemplo, não é o caso das redes mais municipais, mas que também isso pode acontecer, como é que eles vão se interessar de ir aos sábados? Então, isso tem um impacto muito grande no planejamento, né? Outra preocupação deles é com relação aos alunos do campo, né? Como é que esses alunos do campo podem chegar à escola no sábado? Então, isso impacta no planejamento do transporte escolar, assim como impacta também do planejamento da alimentação que vai ser oferecida para esses alunos quando eles fizerem essa readequação do calendário. Então, tudo precisa ser considerado na hora que eles forem planejar, né? Um ponto, acho que é importante, que não dá para deixar de falar, que a Camila citou, que é com relação à educação infantil, né? A educação infantil, ela tem um caráter diferente tanto no cumprimento dos dias, não são as 800 horas, né? 60% do calendário, quanto ao tipo de atividade que é enviado ou de orientações que não é possível medir da mesma forma que a gente faz com os alunos do Fundamental 1 ou 2. Então, isso também precisa ser considerado nesse replanejamento, né? E que o parecer traz com muita... esses cuidados que precisam ser tomados. E acho que tem uma outra coisa que você pergunta, né? Por que começar esse estudo já? É bem importante, sim, né? Porque acho que são muitas as coisas a serem consideradas e são muitos os cenários, né? Você pode voltar em junho, você pode voltar em junho, você pode voltar em agosto, e isso tem um impacto direto nesse calendário. Então, é preciso, sim, considerar essas diferentes possibilidades e eu acho que essa antecedência ela permite tanto decisões de ações mais assertivas quanto de o município poder pensar e traçar ações que sejam realizáveis, que sejam viáveis para aquela sua realidade. Então, acho que, de uma maneira geral, são os maiores desafios que eu tenho visto nas conversas com os municípios. É muito bom, Maria Paula. Isso se conecta bem, né? É bom ver na prática, assim, os municípios que já estão, já estavam, né, nessa lida e como as coisas se relacionam, né, com o parecer até, inclusive, relembrar que o parecer ele não está homologado ainda, né, mas ele já dá um bom panorama, como a Maria Paula disse, dele ser bem detalhado e cuidadoso, atencioso, né, e a Camila passou por alguns dos pontos, mas é muito importante que gestores vejam o parecer completo e estudem dentro da própria realidade, né, e aí, o parecer, ele dá, ele assegura, assim, um ponto de vista formal para as redes, né, para caracterizar esse calendário escolar nesse ano que foi muito atípico, está sendo muito atípico, né, mas para essa volta às aulas acontecer da melhor forma possível, o que que as Secretarias de Educação devem levar em conta, né, esses cenários como a Maria Paula falou, de talvez pensar numa volta em junho, numa volta em julho, numa volta em agosto, como que seria, como que vai considerar a os orar, a cagorara, né, que vai distribuir como os exemplos que a Maria Paula deu de estudos dos municípios que ela acompanha, de pensar em no uso dos sábados, de pontos facultativos, emenda de feriado, de continuar usando a educação à distância para complementar a carga horária, né, então, quais são os cenários para considerar, né, quais são as possibilidades de cenário para considerar no meio de tanta incerteza? Ótimo, é só um ponto que eu lembrei de que dizer que o parecer também é tão cuidadoso e tão completo, porque ele passou por uma consulta pública, né, primeiro foi emitido um texto de referência, houve um período de consulta pública, e quando a gente compara os dois textos, a gente vê a importância desse movimento de consulta pública, porque tem pontos que foram melhor detalhados, então ele não muda completamente, mas ele tem algumas coisas a mais ali, tem algumas coisas mais detalhadas, então, acho que esse movimento foi bem importante para o enriquecimento desse conteúdo, né, que a gente, de que a gente está tratando agora. E em relação aos diferentes cenários, como a Maria Paula falou, as secretarias, as redes, né, os sistemas estão se preparando, precisam se preparar e estão se preparando para as diferentes possibilidades que nós temos. Então, em caso de retorno em julho, a gente passou por um momento em que a gente já falou de retorno em maio, a gente passa por alguns momentos que se fala em junho, agora a gente já pensava como que é retornar em julho, como que é retornar em agosto, nós não temos ainda essa data, mas uma certeza é que é muito diferente, por exemplo, retornar em julho e retornar em agosto. Quando a gente vai ali para a ponta do lápis e vai ver como conseguir essas 800 horas no nosso calendário, a gente vai observar que as estratégias de reposição vão ter que ser diferentes. E que talvez em um cenário a gente consiga, talvez, cumprir esse ano ou em agosto já fica um pouco mais difícil cumprir o calendário letivo nesse ano. Mesmo em julho, sem atividades não presenciais, a gente precisa possivelmente chegar em 2021. Então, tem essa diferença que os especialistas também estão sempre trazendo nas lives, nos materiais, da diferença desse ano civil para o ano letivo, dessa possibilidade de chegar lá. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma preocupação de não comprometer tanto o ano de 2021, com certeza eles vão estar meio conectados, não só pelo calendário, mas também pelo planejamento dos objetivos de aprendizagem que vão precisar alguns deles serem retomados ou até mesmo serem deslocados para o ano seguinte. Então, o primeiro cenário é a gente projetar diferentes datas de retorno e ver quais são as implicações em cada uma. Então, os exemplos são ótimos da Maria Paula porque ela traz, olha, uma decisão como ter aula ao sábado mexe com o quê? Mexe com transporte escolar, eu tenho que pensar estudante que vem do campo, mexe com alimentação escolar, mexe com equipe, o que tem ali nos documentos oficiais relacionados à equipe, a plano de carreira, né? Então, cada decisão que a gente toma tem uma complexidade de interferências. Se eu vou pensar na jornada ampliada, como é que fica a questão dos espaços da escola? Para a conta de todo mundo ali? Então, fazer essas projeções para diferentes cenários é importante para que se possa olhar também tanto as possibilidades de reorganização quanto as questões orçamentárias. E aí, nas questões orçamentárias, a gente sabe também das restrições que vão haver devido à baixa retadação de imposto. Então, vai precisar de um esforço muito grande de todo mundo para poder a gente conseguir alcançar todas as condições que esses estudantes vão precisar para aprender. Se eu já sei desde agora que eu preciso de algo, talvez eu não consiga no orçamento, ou eu posso fazer uma adaptação do orçamento junto com os órgãos competentes, os conselhos, ou eu posso buscar uma parceria eventualmente para conseguir algo. Então, esse tempo é o tempo que vai garantir que as condições estejam não perfeitas, porque a gente sabe que é bem complicado, mas o melhor possível para que esses estudantes possam retornar e, lembrando daquele foco na garantia de padrões de qualidade e dos objetivos de aprendizagem. Uma outra questão que vai ter que ser levada em conta é de qual foi a forma de paralisação dos professores, porque quando a gente fala em reorganização e reposição das horas letivas, a gente está falando de um quadro, uma equipe, a equipe escolar com as pessoas de apoio, mas também os professores. Eu estou falando de ampliação de jornada, de reposição, sabe como que fica isso em relação aos professores? Eu dei férias? Qual foi o ato legal que garantiu a paralisação naquele momento? Então, tem redes que deram férias, outras que deram recesso. Como é que vai ficar a situação dos professores nesse ano? Eu vou precisar ampliar o meu quadro para dar conta dessa reposição? Se eu for ampliar meu quadro, eu tenho um orçamento para ampliar? Quais são as formas previstas para ampliar esse quadro? Como que eu cuido, por exemplo, de professores que trabalham em duas redes? E as duas vão precisar de reposição? Como que eu converso, como que eu posso estabelecer ali um regime de colaboração entre municípios, entre município e estado, para que se possa ter uma condição mais favorável de reposição, de programação desse calendário escolar, considerando também esses professores que se dividem em duas redes. E só para lembrar que do ponto anterior, em relação ao orçamento, o planejamento em regime de colaboração também pode ajudar, né? Nesse momento em que a gente vai ter que pensar em ampliação de alimentação escolar, de materiais pedagógicos impressos, eventualmente, de plataformas virtuais. Pensar isso com um grupo de municípios e em colaboração com o estado pode otimizar recursos e trazer estratégias de maior qualidade técnico-pedagógica. Outro ponto que vai influenciar muito é se eu tive ou não as atividades não presenciais no momento da pandemia. Lembrando que nós só estamos falando aqui de atividades não presenciais regularizadas. Se eu posso considerar essas atividades não presenciais no meu cômputo de horas total, isso vai fazer muita diferença no planejamento das redes e também das atividades não presenciais no retorno. Em relação a essas estratégias de reposição, nós falamos da importância de considerar a questão dos territórios. A Maria Paula também trouxe isso, quer dizer, como que funciona para ir para escolas do campo aos sábados, como que funciona, qual é a diferença das estratégias de reposição para as escolas urbanas e para as escolas indígenas, quilombolas, periféricas. A gente prevê que possam existir, é muito possível que as redes tenham mais do que um calendário de reorganização do ano letivo. Isso é bem importante porque a gente sabe que é mais desafiador tanto fazer o planejamento quanto fazer a gestão depois de como esses calendários vão se efetivar, mas se eu quero, de fato, atender ao direito desses estudantes, de aprenderem, de terem as condições necessárias para aprender, eu preciso considerar as peculiaridades do local dessas comunidades, desses territórios onde esses estudantes estão e onde essa escola está. Outra questão que se apresenta também e que pode gerar também mais do que um calendário é a questão da etapa. Eu quero dizer isso, eu posso ter um calendário diferente da educação infantil para o calendário do ensino fundamental. E eu posso também ter diferenças do fundamental 1 para o fundamental 2, principalmente nas etapas de alfabetização. Então, é muito possível que se eu lancei muitas atividades não presenciais, eu posso não ter a mesma quantidade de horas não presenciais para as crianças que estão em alfabetização e que precisam do suporte maior das famílias nesse momento. Eu posso prever isso, considerar isso desde a minha previsão, eu já posso ter previsto horas a menos de atividades não presenciais, eu posso não ter previsto atividades não presenciais para esse ciclo, ou então eu posso até ter previsto, mas isso não foi efetivado. Quando eu vou fazer o acompanhamento, de fato, não foi possível para a maioria fazer aquelas atividades. Então, claro que eu vou ter prever mais atividades presenciais. E um último fator é essa questão do retorno gradual. No caso de retorno gradual, isso também vai gerar aí uma diversidade de calendários e de cenários a serem considerados. Então, a gente vê, tratando da complexidade, eu acho que assim, a gente só reforça o quanto é importante pensar nisso desde já e também o quanto é importante ouvir muita gente para tomar essas decisões. Então, o gestor, ele precisa ouvir a todos, ele precisa ouvir as famílias, ele precisa ouvir estudantes, ele precisa ouvir professores, ele precisa ouvir gestores. Não vai dar para contemplar todo mundo, a gente sabe que é um problema complexo, mas quanto mais ele puder ouvir e planejar junto, maior é a chance dele ter uma reorganização mais assertiva e que possa garantir, de fato, o direito desses estudantes de aprenderem. Sim, é bem como você falou, como tem ficado cada vez mais claro aqui, de que é algo que depende de muitos fatores e de muitos atores, tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente dizer as aulas vão voltar em tal data e aí retomar as aulas como se fosse qualquer retorno das férias, com o planejamento que já estava previsto no início do ano. tem muita coisa envolvida, até Cléris Carvalho comentou aqui, essa reorganização está estritamente ligada à realidade de cada município e é preciso definir como e quando as aulas irão ser repostas pelos professores. Então, é isso mesmo, o parecer ele tem esse panorama, ele se atenta a algumas questões específicas, mas cada município, cada rede precisa entender a sua situação, o seu cenário, estudar e falar com os seus agentes ali, os atores envolvidos ali. E aí, acho que a Maria Paula poderia falar um pouco de como que essa articulação, essa comunicação com esses atores envolvidos, ela pode ser pensada desde já também, como fazer isso funcionar, a Camila falou de ouvir todo mundo, como na prática isso pode ser pensado desde já, essa articulação com os vários atores envolvidos no processo de volta às aulas. Então, como a Camila adiantou, são de fato muitos atores, eu tenho a equipe, na equipe de secretaria, eu tenho o setor de transporte, o setor de alimentação, técnico que apoia o planejamento, eu tenho o próprio secretário que vai articular com os outros setores, o conselho municipal de educação, eu tenho que articular com todo mundo. Eu tenho na escola os gestores escolares que também tem lá os professores, eles se articulam com a secretaria, mas também se articulam com a sua própria equipe, então eu tenho ali a limpeza, o administrativo, e tenho, claro, os alunos e os familiares, então são muitos os atores envolvidos e todos eles com o objetivo único que é a aprendizagem dos alunos, cada um com o seu papel nesse processo. Então, eu acho que a primeira coisa importante é a necessidade de uma repactuação com todos esses atores, no início do ano havia sido acordado um esquema de trabalho que foi interrompido abruptamente e inesperadamente. Então, diante dessa interrupção, o que estava planejado não foi, mudou radicalmente. Então, ele precisa sim ser conversado e repactuado desde o começo, com todos, inclusive com os alunos pequenos, todos precisam ser ouvidos e precisam ter explicado o que está acontecendo e o que mudou. Então, tem a necessidade com todos esses atores e os gestores educacionais, os gestores escolares, na verdade, são os que vão articular essa grande comunicação com esses atores. Então, por exemplo, o que eu tenho observado nas redes que eu acompanho, os gestores que primeiro eles iniciaram revendo e também comunicando com os funcionários as mudanças em relação a pedidos de férias, recessos, o que é que você está em casa, você não vem mais à escola, o que significa esse período de afastamento. Isso precisa ser definido tanto legalmente nos atos que vão nortear o trabalho, mas também para essas pessoas. quanto para os próprios alunos também. Tem uma necessidade de comunicação para esses alunos e seus pais para que eles possam compreender a importância de manter o contato com a escola, de fazer as atividades que são propostas, de acompanhar essas atividades remotas e o impacto disso tudo no calendário, no retorno. Então, essa comunicação com eles também tem que ser constante e desde o começo. eu tenho que ouvir os professores, os pais, os funcionários, os alunos, quando eles são um pouco maiores, para entender a viabilidade do que eu vou propor, das mudanças, dos impactos no calendário, como a gente falou antes, se é aula aos sábados, se o professor dá aula em duas redes, como é que eu vou organizar isso, eu tenho que ouvir essas pessoas todas. como é que a escola vai fazer uso desses espaços diferentes, como é que os funcionários vão se organizar para isso, então isso precisa ser o tempo todo. E os canais de comunicação que eu tenho visto que estão usando são os mais variados, e a gente precisa mesmo lançar a mão de todos eles. então são grupos de WhatsApp em que os professores enviam mensagens para os alunos, para os pais, os gestores enviam mensagens, orientando, tem rede usando a rádio local para poder atingir aqueles alunos que estão mais distantes e que têm menos acesso à internet, carro de som que foi chamado para poder divulgar as ações também nos lugares mais distantes, rede de TV às vezes foram feitas pactuação com redes de TV que estão cedendo horários para que as aulas sejam ministradas e os recados sejam feitos, webinar feito pela própria equipe de secretaria para a comunidade para poder compartilhar as decisões que estão sendo tomadas, esse é um excelente momento para atualizar todos os canais de comunicação com a família, para saber quem de fato está recebendo essa comunicação toda. eu vi outro dia um caso muito bacana de um professor que ele gravou as orientações e enviou para os alunos, teve um outro que fez uma live pelo celular, pelo WhatsApp, uma ligação WhatsApp em grupo para vários alunos e aí ele propôs um jogo com as crianças e conversou com essas crianças, depois eles compartilharam isso no Facebook, então são formas de você colocar todos a par do que está acontecendo e aos poucos construindo esse caminho junto com tudo. Eu acho que quando as decisões elas são tomadas em conjunto, você pode ouvir a todo mundo, você tem maior possibilidade de que isso dê certo. Então acho que esses são os canais que eu tenho visto de comunicação e sim, é desde já que precisa ser feito isso e a todo momento. É justamente manter todo mundo envolvido, uma coisa que é bem evidente também é a importância dessa coletividade e relembrar que a educação é feita por muitos agentes, não é que nesse momento tem muitos agentes envolvidos, a educação é feita por muitos, inclusive as famílias fazem parte disso sempre, ali com os alunos, com os estudantes, então é relembrar isso e retomar essa comunidade escolar. A gente está chegando no fim já da nossa conversa, então para encerrar aqui, relembrar o parecer que a gente que pautou muito essa nossa conversa, logo ele aparece aí na tela de novo o link para acessar o parecer, que ele ainda não está homologado, mas ele dá um bom panorama e para ser repensado, né, para ser repensado, não, mas para ser pensado essa reorganização do calendário para cenários de volta para antecipar cenários de volta às aulas. E aí, para a gente encerrar, uma última pergunta, até ligada a isso, né, de ser muitos fatores e muita gente envolvida, e que cada secretaria, cada rede precisa entender o seu funcionamento nesse retorno, nesse planejamento de retorno, existem coisas que toda rede pode, deve considerar nessa antecipação para reorganizar o calendário escolar, tem algumas diretrizes que são básicas, assim, né, diretrizes em sentido de direcionamentos, de proposições que são importantes que toda gestão educacional fique de olho. Então, acho que muitas dessas que nós falamos aqui, são orientações, é bem importante que a gente lembre que essas orientações são do CNE, do Conselho Nacional. Então, a gente precisa ficar atento aos desdobramentos, seja dos pareceres locais, dos estaduais ou municipais, que já tenham acontecido, como os que virão a partir desse parecer, né, do Conselho Nacional. Então, a gente precisa, a gente está falando aqui de algumas em nível nacional, por conta desse parecer, mas tem outras especificidades. Então, pode ser que um Conselho Estadual, por exemplo, tenha um detalhamento ali, do que eu vou considerar como atividade não presencial ou em relação a alguma questão de reposição de aulas que não apareceu no Conselho Nacional. Então, as redes precisam estar muito atentas e estão, pelo que a gente está acompanhando, assim, todo mundo está muito atento, chega uma orientação, eles já começam a circular entre eles, todo mundo muito afoito e querendo mesmo essas informações e querendo fazer tudo direitinho num cenário tão incerto. Então, acho que esses pontos, acho que a possibilidade de planejar diferentes cenários, como a gente falou, as formas de reposição que estão dadas ali, que estão subsidiadas pela LDB, então elas são as mesmas, que nós já conversamos, o que vai poder ser considerado como hora letiva, a gente imagina também que não tem a variação do que falar no Conselho Nacional, e aí o que existe em termos de diversidade, então, é esse planejamento desses diversos calendários, o que cada rede vai colocar, também como ação para viabilizar a implementação, porque nós estamos falando muito do ponto de vista do planejar, a gente sabe que planejar é um momento e é bem importante, agora, para implementar, pode ser que eu tenha que lançar a mão de outras estratégias inicialmente não pensadas, ou fazer ajustes ali no meio do caminho, porque o que eu pensei eventualmente para um território inteiro não dê conta, então, eu estou ali, planejei aula no sábado, dois sábados, e ali não está acontecendo, essas não estão vindo, como é que eu vou fazer, então, para assegurar o direito de todos esses estudantes, então, acho que muitos desses pontos que nós tratamos aqui devem ser acompanhados pelos outros conselhos e pelas decisões da rede, e tem essas necessidades aí de variações. Eu queria só complementar que eu acho que todas essas decisões, o que acho que deve reger, né, essas decisões todas, é de fato se a gente está conseguindo garantir os direitos de aprendizagem dos alunos, então, todos esses cuidados são em função disso, né, o que eu preciso efetivamente trabalhar com eles, como que eu vou trabalhar com eles, para que esses direitos de aprendizagem sejam garantidos, apesar de todo esse contexto absurdo que a gente está vivendo, né. Muito bom, gente. Bom, a gente precisa encerrar, as pessoas já estão aqui agradecendo pela conversa e da importância, né, eu lembro que essa conversa vai ficar gravada tanto nos vídeos no Facebook do SEDAC, como também no YouTube barra SEDAC Vídeos, logo vai estar lá disponível, então, se perdeu o começo ou se quer indicar para outra pessoa assistir, é possível ver depois nesses dois canais, se quiser rever também, né, Camila, Maria Paula, vocês querem fazer algum comentário final para a gente encerrar? Só agradecer mesmo pela oportunidade de falar desse tema tão importante, dizer que acho que está todo mundo se reinventando, então, é possível que a gente ouça algumas coisas ou leia e diga, nossa, puxa, mas eu não cuidei desse ponto, é normal, ninguém podia cuidar de tudo, acho que agora a gente vai aprimorando, estamos aprendendo as orientações, estamos aprendendo na troca com os outros gestores ali que da rede ao lado, então, agradecer e dizer para todo mundo ter bastante paciência consigo mesmo nesse momento. De fato, a gente está trocando o pneu com o carro andando, então, é, sim, realmente, foi surpresa para todo mundo, assim, não tem ninguém que estava realmente preparado, não tem ninguém que saiba exatamente o que fazer, então, é um momento de todo mundo aprender junto, de todo mundo. Então, Camila e Maria Paula, muito obrigada pela participação de vocês, assim, por trazerem tantos pontos importantes e apoiar essa reflexão, né, de, inclusive, esse estudo de vocês, né, esse olhar de vocês sobre o parecer, e também da prática, né, de trazer experiências das dúvidas, das soluções que os municípios estão criando já nessa antecipação, nessa reorganização do calendário. Agradeço também a participação de todo mundo que acompanhou a gente, que assistiu e comentou, né, e está aqui com a gente esse tempo todo. Lembro que toda quarta-feira, às cinco da tarde, tem conversa CEDAC aqui, no Facebook, da comunidade educativa CEDAC, e aí, na próxima quarta-feira, a gente vai trazer um outro tema relacionado à educação, voltado para gestores e educadores, né, para toda a rede de profissionais envolvidos com a educação. Então, a gente espera vocês na próxima quarta, às cinco, e obrigada, Camila, obrigada, Maria Paula, obrigada, pessoal, que nos assistiu. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, boa noite, obrigada. Tchau, tchau.